Pessoal, na minha leitura, o target final dessa grande onda 1 que a Filecoin está desenhando vai ficar no patamar de 9 dólares, talvez 9,20. Depois que ela se livrou dessa congestão aqui, que foi o centro nervoso de toda essa acumulação entre 4 e 5 dólares, ela está desenhando uma grande onda 1. É possível também pontificar que isso aqui tenha sido uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Na minha leitura, como a Filecoin ficou muito tempo congestionada entre 4 e 5 dólares, aqui entre junho e agosto de 22, também fez a mesma acumulação entre setembro e novembro de 22, acumulou igualmente entre fevereiro e maio de 23, acumulou nesse período até pouco tempo atrás entre 10 de novembro de 23 e 24, 25 de dezembro, e agora ela explodiu. É possível também, dentro de uma perspectiva mais subjetiva, entender que isso aqui foi uma onda 1, isso aqui uma onda 2, já que incursionou para dentro do canal de Keltner, isso aqui seria uma onda 3. É possível também fazer essa leitura. Mas eu acho que a leitura mais correta é entender que depois dela ter se libertado dessa congestão aqui, que aprisionou ela por tantos períodos, é que talvez a gente esteja desenhando uma grande onda 1 que vai levar ela para 9 e 20, talvez 9 e 30 nesse cume, corrigir de volta para 8 e alguma coisa, e depois de uma onda 3 ela vai buscar o suporte dessa congestão aqui entre 14, 15 e talvez 16 dólares. Aí seria 1, a onda 2 e a onda 3 que vai levá-la para algo acima de 14 dólares. A Filecoin é o token de governança, e o gás desse ecossistema que vai promover uma grande, vai criar uma grande força computacional de armazenamento descentralizada. É o futuro do armazenamento em nuvem de forma descentralizada. A Web3 vai fazer extinguir essas nuvens de Amazon Web Service, AWS, que são clouds altamente centralizadas. Se vier uma ordem judicial para retirar algum conteúdo, uma AWS retira na hora, no caso de uma nuvem DEX descentralizada, como a Filecoin está criando, isso não é possível justamente porque não há um centro de controle sobre esse armazenamento que possui redundâncias em qualquer dispositivo de qualquer pessoa que libere o dispositivo da sua própria força computacional privada em favor de uma grande cloud descentralizada e, em contrapartida, o sujeito é remunerado com altcoins como a Filecoin. Na minha leitura, isso aqui é o futuro da Web3. A gente não pode subestimar, ainda mais agora, com essa mega polarização política que o mundo está vivendo. Não é exclusividade do Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, a sociedade como um todo está muito polarizada e os Estados soberanos agora estão intervindo também dentro dos conteúdos criados nas redes sociais e promovendo um armazenamento DEX em nuvens descentralizadas. Não é possível retirar conteúdos da Web3, é possível retirar conteúdos da Web2. Então, não subestimem essa altcoin que já valeu mais de 100 dólares. Chegou o último all-time high dela em 2021. Ela bateu mais de 200 dólares aqui na OKX. Chegou a bater 238 dólares. Deixa eu ver aqui na CoinMarketCap o all-time high da Filecoin. Eu acho que foi 200 e... Chegou a bater... Aqui na CoinMarketCap, 179. Aqui na OKX, chegou a bater 235. Mas, enfim, foi algo acima de 180 dólares e está criminosamente subavaliado isso aqui porque, com certeza, o futuro do armazenamento em nuvens é dentro de grandes clouds descentralizadas que vai pulverizar o custo desse armazenamento. Um site como o da Receita Federal do Brasil que recebe, que provavelmente é um dos sites mais acessados do Brasil ou até do mundo. Mas, no Brasil, com certeza, deve estar ali no top 3 ou 4 entre os sites mais acessados. Com certeza, o gasto do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, com esse armazenamento na AWS, numa Amazon Web Service, deve ser uma montanha de dinheiro por mês. Eles devem pagar diariamente muita grana para armazenar toda aquela quantidade de informações e uma quantidade brutal também de força computacional para processar todas aquelas informações. Se isso rodasse de forma descentralizada, seria muito mais seguro, muito mais barato. E é o futuro do armazenamento em nuvens é o armazenamento em grandes nuvens descentralizadas, sem um comando central, já que isso aqui vai ser alimentado por criptoativos. Ou seja, cada um que ceder um pouquinho da sua força de armazenamento em favor de uma grande cloud descentralizada vai ser remunerado com altcoins do tipo Filecoin. Daqui a pouco eu volto com o BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.